Olá, Jales, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União, e estou convidando você, engenheiro, arquiteto ou consultor de negócios, a ser um dos nossos parceiros e vir trabalhar com essa mega empresa que ajuda a realizar sonhos da casa própria, dando assessoria na promoção do crédito atracional na engenharia e na arquitetura Construtora União, é uma realidade na sua região. Venha já fazer parte dessa equipe e ser um dos nossos consultores de sucesso. Construtora União, você sonha, nós realizamos.